A senhora não escuta? Eu acabei de fazer uma pergunta. Nas últimas semanas. Soledade, finalmente chegou. Você não sabe o que aconteceu. Ana Lúcia já sabe. Soledade. Não, por favor. Soledade. Não, não. Tudo está se complicando cada vez mais. O que vai fazer? Hoje, 6h15 da tarde. Eu vi com os meus próprios olhos a pulseira da Ana Lúcia. Mudou tudo pra mim. A partir de agora, eu quero ajudar a encontrar ela. 3xana.